E o sete pônei dois, dois, um, cinco, meia, meia, nove, olha o Coringão, Tupan escapa, mete bola para a ponta direita Para Fabinho, recolheu Fabinho, tentou o corte pelo biolo, deu certo, arrumou na boca da botija Para Tupan, na área, um para lá, dois para cá, seroneiro lá, seroneiro ali, pavou pelo gol E que gol Tô de gol! Tiro, Nero Lá, tiro, Nero Lê! Tiro, Nero Lá, tiro, Nero Lê! Tô de gol! E Corinthians vai! Marate no toque, na vacilada na joga do São Paulo! Coringa chega lá, 1 a 0, Corinthians sai na frente! Tiro, Nero Lá, tiro, Nero Lá, tiro, Nero Lá, tiro, Nero Lê! Tiro, Nero Lê, adotivou! Tupanzinho abre o placar do Nero Lê! Tupanzinho abre o placar do Nero Lê! Tupanzinho abre o placar do Nero Lê!